Música Asfalto refeito quatro vezes vira pó na canaleta do ônibus no Juvevê. Pesquisa revela que em três anos o custo para manter um automóvel iguala ao valor de um carro novo. Especialistas recomendam para o consumidor não comprometer mais que 10% do seu orçamento. Ladrão do pavão do passeio público tira foto segurando a ave morta no centro da cidade. Polícia está à procura do bandido. A Secretaria de Justiça assumiu que existe uma crise dentro da Penitenciária Estadual de Piracuara. Tanto é que uma nova diretoria foi designada para assumir a unidade para recolocar a situação sob controle. Atacante Bruno Mendes é o novo reforço do Atlético. Jogador de 19 anos e que estava no Botafogo, chega segunda-feira em Curitiba. Se a Norte entra na Justiça Comum por vaga na Série C, tem o apoio da Federação Paranaense de Futebol. Nas páginas da Tribuna Mendes de 3